E agora nós vamos falar sobre o seu benefício do Vale Refeição. O benefício do Vale Refeição é uma parceria que nós temos com a operadora Alelo e eles são disponibilizados sempre no primeiro dia útil do mês. O cartão Alelo que chega para você, ele é um cartão diferente do cartão de um outro benefício que nós possuímos também, que é o Vale Alimentação, e você consegue distinguir pelas cores. O cartão do Vale Refeição tem uma tonalidade de verde um pouco mais claro. Para você acompanhar rede de atendimento, extrato de utilização, saldo disponível, inclusive ao final do mês você consegue acompanhar quando vai ser disponibilizado o benefício do mês seguinte, basta você baixar o aplicativo Meu Alelo e acompanhar todas essas informações. O benefício do Vale Refeição, ele é subsidiado pelo Mackenzie entre uma faixa de 80% a 90% de desconto. O que isso quer dizer? Que na sua folha de pagamento, como você consegue acompanhar aqui na tela, você terá um desconto de 10% até 20% conforme a sua faixa salarial. Então, atualmente, para você que tem faixa salarial até R$ 4.317,00, o desconto em sua folha de pagamento será de 10%. Caso o seu salário seja acima desse valor mencionado, o seu desconto será de 20%. Um ponto muito importante que eu gosto de detalhar é para você não se assustar com esse percentual. Os 10% ou 20% não são sobre o seu salário, e sim sobre o valor de benefício que você recebeu no início do mês. Então, vamos colocar aí uma tabelinha de exemplificação para que fique claro como funciona a utilização e também o desconto na sua folha. Então, acompanha comigo aqui na tela. Vamos colocar um exemplo de um mês que tenha 20 dias úteis. Atualmente, o valor de vale-refeição que você receberá está de R$ 27,00. Neste mês de 20 dias úteis, o valor que você receberia no seu cartão seria de R$ 540,00. Caso você esteja na primeira faixa salarial, que são aqueles salários abaixo de R$ 4.300,00, você teria um desconto de 10% desse valor de R$ 540,00, ou seja, R$ 54,00. Caso você esteja na segunda faixa salarial, o seu desconto seria de 20% do valor recebido naquele mês, que seria R$ 108,00. Para você, maquenzista, que está ingressando conosco, está participando do seu onboarding, o benefício do vale-refeição, ele sempre é disponibilizado, a solicitação do seu cartão sempre é feita semanalmente, e após a data do pedido, a Lelo tem até 7 dias úteis para processar o pedido, emitir o seu cartão e entregar para nós lá no RH. Mas não se preocupe, quando o cartão chega a nós, nós encaminhamos um e-mail para você informando que está disponível para retirada. Então, um ponto bastante importante é que você já deixe o seu e-mail ativo e o consulte pelo menos uma vez por dia, até porque, além de comunicados que nós enviamos, como este, do RH, você receberá outros comunicados importantes também do Mackenzie. E agora, vamos para o preenchimento do formulário, caso você queira fazer a adesão ao vale-refeição. Para adesão ou não adesão ao seu benefício de vale-refeição, o preenchimento é super simples. Basta assinalar se você tem interesse, marcando em sim, ou se você não tem interesse ao benefício, marcando em não.